Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma receita super deliciosa, que é a receita de Cheesecake. Essa receita é para celebrar o novo lançamento do vídeo Dynamite, dos BTS. Essa receita foi a pedido da minha filha, que é uma army. E vamos agora começar com os seguintes ingredientes. Começamos por acrescentar o creme de queijo em temperatura ambiente. A manteiga, também em temperatura ambiente. E misturamos muito bem. Levamos uma panela de água a ferver. E colocamos a tigela na panela de água quente, em banho-maria. Adicionamos o leite à mistura. Vamos peneirar agora a farinha de trigo com a maisena. Depois de bem envolvido, reservamos. E enquanto isso, vamos separar as claras das gemas. Comece por adicionar uma gema de cada vez. E mexendo sempre. E enquanto é isso, vamos bater as claras em castelo. E enquanto é isso, vamos bater as claras em castelo. Batemos as claras em castelo. Batemos as claras e enquanto é isso, vamos adicionando o açúcar, aos poucos, até as claras ficarem firmes. Quando elas estiverem prontas, vamos adicionar por partes ao nosso creme. Tcharam a elasticidade. Eu entrei um trago. E omdat vou escolher e uma consciência é estuda. Provação de resumos que several acutfte de água. Uma 나가 günstel de água com c抱. E por fim, adicionamos a raspa de limão ou laranja, aquilo que vocês preferirem. Enquanto estivermos a envolver as claras no creme, façam movimentos ligeiros, para que a massa fique macia, esse é um dos segredos. Vamos preparar uma forma de tamanho médio e colocamos o papel manteiga no fundo da forma. Despeje a massa na forma e mexa com a espátula para tirar o ar. Eu vou cobrir a minha forma com folha de alumínio por baixo, para não entrar água, porque essa minha forma é de fundo removível. Coloque a forma num tabuleiro e acrescente água quente no tabuleiro em volta da forma. E vamos cozinhar o nosso bolo no forno que já está pré-aquecido a 160 graus por volta de 20 minutos. E depois, abre a porta do forno e espere por 5 segundos. Agora, baixe o forno para 110 graus e deixe cozer o bolo por uma hora. Agora, este é o segundo segredo. Retiramos o bolo do forno e deixamos arrefecer por alguns segundos. Vai notar que o nosso bolo já comecei muito bem. e comecei a soltar da forma. O meu ficou um bocadinho enrugado porque eu deixei esfriar muito. Por isso, tenham atenção. O melhor é você desenformar em quente. E aí E aí E aí E já temos o nosso bolo pronto. Vocês podem polvilhar com açúcar ou com mel ou acompanhar com frutas também que é muito bom. Não esqueçam de vocês deixarem o vosso like ou o joinha como dizem os meus amigos brasileiros. E parabéns para os nossos meninos BTS pelo lançamento do novo vídeo. O bolo ficou muito macio, delicioso. Eu posso vos garantir esse bolo é bem fofo. Ele é soft. Ele desfaz na boca. Não se esqueçam de partilhar nas redes sociais que é para ajudarem o canal da receita da Ketuxa Crescer. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.